Mas a gente está trabalhando, vamos continuar trabalhando. Também quero aqui já agradecer a força, o apoio aqui da Associação Atlética ABB de Floriano, Banco do Brasil. Os parceiros que têm contribuído com a ajuda do Coro de Sabal. E dizer para o torcedor do Floriano, aquele que pode ajudar nos ajuda, mas aquele que não pode ajudar não atrapalha não. Porque a gente vê, alguns não ajudam e atrapalham, está tendo um mal estar aí dentro da cidade. Mas a gente está trabalhando, sempre acreditando em Deus, porque a gente está aqui para ajudar, para ser canal de bênção para a vida dos atletas, principalmente de Floriano, para o nosso torcedor. A gente tem contribuído com o esporte dentro de Floriano e às vezes a gente fica triste pela dificuldade dentro da nossa própria casa. Eu costumo até dizer que nossos adversários não são um time de fora, tem sido aqui dentro de Floriano. Muita dificuldade e continuar pedindo a Deus que coloque amor no coração dessas pessoas que têm tentado atrapalhar o nosso trabalho. Infelizmente, mas maior é Deus e que Deus abençoe a vida dessas pessoas. E nós do Coro de Sabal não temos nenhuma mágoa no coração. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, independente de ter ajuda de A ou de B ou não. O Coro de Sabal está aberto para receber ajuda de qualquer tipo de pessoas. Aqui é o Coro de Sabal. A gente está aqui para executar o trabalho, levar o nome do Coro de Sabal, o mais alto que nós puder levar. E ao mesmo tempo, o nome da nossa Princesa do Sul, que é o nome da nossa cidade que nós amamos. E temos contribuído com o esporte dentro de Floriano. O primeiro compromisso do Coro de Sabal é no dia 15 de janeiro, contra a forte equipe de autos, aqui mesmo em Floriano, no estádio Tibério Nunes.